E aí, pessoal? Vamos lá fazer a questãozinha. Vamos embora. Olha que legal. A gente vai fazer a questão número 74. Ele diz assim, a bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídios, gorduras, né? Os sais biliares são esteroides sintetizados no fígado a partir do colesterol. E sua rota de síntese envolve várias etapas. Partindo do ácido cólico, representado na figura, ocorre a formação dos ácidos glicólico e taurocólico. O prefixo glico significa a presença de um resíduo de aminoácido, grupo amina e grupo ácido, tá certo? Aí ele fala, e o prefixo tauro do aminoácido taurina? E aí ele bota aqui o ácido cólico. Aí vê que legal. Questão bem interessante. Ele colocou assim, a combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina origina a função amida formada pela reação entre o grupo amina desses aminoácidos e o quê? Vê, pessoal, eu esperava até um pouco mais da questão, tá? Mas aí, olha, quando eu tenho uma amida, qual é a reação que acontece? Acontece essa, ó. Amina mais, exatamente, ácido carboxílico, certo? Isso aqui junto dá uma amida. Então, amina mais ácido carboxílico juntos vão dar uma amida. Então, vamos ver aqui o que é que a gente tem. Qual é? Ele já disse a você que vai usar o grupo amina da glicina, tá? Ou taurina. Então, eu vou ter que achar um ácido carboxílico. Que tal isso aqui, ó, pessoal? Deixa eu mudar até a cor pra que você veja aqui, ó. O que é C-dupla-O-O-H? C-dupla-O-H é o grupamento carboxílico. De quem, Gustavo? O grupamento carboxila do ácido cólico. Então, a resposta da questão é carboxila do ácido cólico. Mas eu quero que você entenda por que a resposta é essa. Porque pra eu formar uma amida, eu preciso de uma amina mais um ácido carboxílico. A amina, ele me deu e disse a mim, olha, a amina fica tranquilo. Porque eu vou te dar a amina da taurina ou glicina. Acha um ácido carboxílico aí, Ruga? Aí eu achei, o ácido carboxílico é esse grupamento que está presente no ácido cólico. Então, a resposta da questão é letra A. Embora seja uma questão de reação, mas é uma questão bem tranquila.